Nunca tenha medo do seu inimigo Quando não é você, que começa a brigar Tá bem no canto, de cabeça baixa e bem danado Hoje em tudo que cai do céu é sagrado Hoje em tudo que cai do céu é sagrado É esse jeito, é muito prazer E você que tá, quando eu sair de uma rua E o mundo em casa, você vai crescendo E eu só vou deitar, quando eu dou um bom navio E eu vou deitar, quando eu dou um bom navio E eu vou deitar, quando eu dou um bom navio E eu vou deitar kajuma, quemкой vai danado Eu vou deitar, quando eu dou um bom navio E eu vou deitar, quando eu dou um bom navio E você só ter medo e辦ou 50% E eu vou deitar, quando eu dou um bom navio E eu vou deitar, quando eu dou um meio E eu vou deitar, foi do professor E quando eu pegue no mirante Vou lá tuas e vai dar neném 5 minutinhos para o meu lado Numa fechila vai sofrá Vamos sacudir bonito e sacode Vamos sacudir legal Sacode bonitinho este samba quente Pra frente que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode Vamos sacudir legal Sacode bonitinho este samba quente Pra frente que não há igual Se você não é de samba Vá se mandando daqui Pois só deve ficar nesta roda Quem souber sacudir Vamos sacudir bonito e sacode Vamos sacudir legal Sacode bonitinho este samba quente Pra frente que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode Vamos sacudir legal Sacode bonitinho este samba quente Pra frente que não há igual Vai ter que ver Ofere . Member